Olha gente, a festa já tá quase começando E está indo lá e agora eu vou mostrar como que eu tô Eu comprei um kimono pra ir Eu fiz uma maquiagem É eu que fiz, é que minha mãe fez pra mim E eu que fiz esse leque Eu achei muito bonito, eu gostei muito E agora a gente vai lá A gente só vai dar uma volta, depois a gente vai vir com meu pai E agora a gente vai vir com meu pai E agora a gente vai vir com meu pai Música 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 Com a música E já acabou os 3 dias E agora só vai ter ano que vem Agora eles estão guardando as coisas No ano que vem Então ano que vem eles vão fazer esse maturí De novo, esse festival E foi os 3 dias Espero que vocês tenham gostado Foi bem divertido gravar esse vídeo Foi muito divertido Gravar esse vídeo Eu adorei meu look Achei isso muito legal E comidas bastante com a festa As convidas são muito gostosas E me diverti bastante Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Para que vocês tenham gostado E se inscrevam no canal E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí Criakia 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 E вед Criakia E A CIDADE NO BRASIL